O Conselho Maçônico de Segurança Pública da Serra Geral de Minas, COMASP, é uma instituição que reúne as lojas maçônicas das cidades de Janaúba, Jaíba, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa, uma região com mais de 300 mil habitantes. O objetivo deste Conselho Maçônico é desenvolver projetos e ações voltados à segurança pública desta região, sempre em parceria com os órgãos e poderes competentes, como Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e também demais instituições públicas e privadas que atuam direta e indiretamente na área de segurança pública. Vários foram os projetos e ações que o COMASP protagonizou na Serra Geral de Minas nos últimos anos. Vejamos alguns deles. Posto Médico Legal O Posto Médico Legal atende a usuários deste serviço público, advindos de todas as cidades desta região. O COMASP levantou recursos e investiu na melhoria das instalações físicas e também em equipamentos de informática, móveis de escritório, mesa ginecológica e freezer para uso em procedimentos de autópsias. Com estes investimentos, houve uma melhoria importante nas condições de trabalho dos profissionais, oferecendo mais dignidade à população atendida. Polícia Civil A Polícia Civil também foi contemplada com iniciativas do COMASP. A este órgão, o COMASP doou equipamentos de informática e também um drone de última geração para trabalho especializado no combate ao crime. O COMASP buscou também parceria junto ao SEBRAE, oferecendo treinamento de qualidade no atendimento, dotando os policiais civis de melhor qualificação para o exercício da profissão perante o cidadão usuário do serviço público. A Delegacia de Polícia Civil de Espinosa foi reestruturada com a aquisição de móveis, equipamentos de informática, ar-condicionado e um drone para operações especiais. O nosso desejo é que o COMASP, o Conselho Maçônico de Segurança Pública, mantenha essa parceria com a nossa terceira Delegacia Regional de Polícia Civil, no sentido de manter a paz social e promover a segurança de todos os cidadãos de bem da nossa Serra Geral. Força e honra! Polícia Militar Sendo a Polícia Militar o órgão de segurança, que atua preventiva e ostensivamente, o COMASP doou duas motocicletas de 300 cilindradas, proporcionando aos militares maior potencial de ação e reação nos trabalhos táticos. Estes veículos dotaram a PM de maior poder de trabalho, inibindo, coagindo e combatendo o crime sobre rodas. Gostaria de parabenizar ao Conselho Maçônico de Segurança Pública, na pessoa do seu presidente, o Sr. Chács Deides, pela parceria e o trabalho que ele tem realizado junto ao 5º Agência 1º Batalhão. Através das suas intervenções e dos seus auxílios, ele conseguiu, junto a alguns órgãos, adquirir duas mortes, e essas mortes estão sendo utilizadas no patrulhamento preventivo, o que tem contribuído bastante para a redução criminal na nossa cidade. Covid-19. No início da pandemia do Covid-19, cientes do risco que essa doença traria aos policiais civis e militares de todas as cidades da Serra Geral, o COMASP providenciou, em caráter de urgência, 450 máscaras de tecido para a prevenção de cada um desses policiais. Projeto Domauro. O COMASP também procura atuar preventivamente no âmbito social. O Projeto Domauro acolhe mais de 200 crianças carentes junto com suas mães, onde desenvolvem atividades culturais, esportivas, de lazer e de formação pessoal. O COMASP viabilizou todo o projeto Energia Fotovoltaica, gerando expressiva redução mensal de despesa para este maravilhoso projeto social. Também custeou a instalação de toda a cobertura da área de recriação e o telhado da área de qualificação pessoal. Sistema Prisional. A unidade prisional que atende toda a região, sediada em Janaúba, foi beneficiada com uma caixa d'água de 20 mil litros e também com insumos para uso na Horta Comunitária do Presídio, a qual é cultivada pelos internos e sua produção destinada ao hospital regional e entidades filantrópicas. Contingente Policial. A diretoria do COMASP foi pessoalmente à cidade administrativa em Belo Horizonte reunir com o chefe de Polícia Civil de Minas Gerais, onde reivindicaram a destinação de policiais recém-formados para a região da Serra Geral, sendo delegados de polícia, escrivães e investigadores, quando foram prontamente atendidos. Ações Sociais. Cientes da importância da inclusão social como estratégia preventiva em favor da cidadania e, consequentemente, da melhoria da segurança pública, investimentos também foram feitos em eventos voltados a crianças carentes, com participação direta dos agentes de segurança pública, como a distribuição de presentes no Dia das Crianças em Jaíba e também no Natal Solidário, nas cidades de Janaúba, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa. Novos desafios. Buscando novos desafios, o COMASP já reivindicou, junto aos deputados estaduais e federais mais votados na região da Serra Geral, apoio e também emendas parlamentares para melhorar a estruturação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Sistema Prisional. Prezando pela transparência das informações e de maneira imparcial, à medida que os atendimentos pelos deputados forem acontecendo, o COMASP dará publicidade aos pleitos atendidos, destacando os respectivos deputados. Informaremos também sobre aqueles que não atenderam nossos pleitos em favor da segurança pública na Serra Geral de Minas. Afim de manter toda a sociedade esclarecida dos trabalhos desta instituição, o COMASP sempre pautará seus trabalhos de forma justa e perfeita. Música 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 Legenda Adriana Zanotto